Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no noventa e treze vírgula nove FM aqui em Bauru e em todo o nosso entorno e na rede pelos canais abertos e fechados pela TV Câmara Bauru e também lógico no YouTube e nos outros canais da rede eletrônica. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito técnico e pra isso a gente está convidando aqui alguém técnico na área do direito empresarial pra discutir conosco. Tem uma decisão quentinha, recentíssima, enquanto estamos gravando aqui, ela ainda está sendo digerida inclusive pelo meio dos operadores de direito e também os grandes empresários, empresas médias e também pequenas. O Supremo Tribunal Federal, a Corte Superior do país que faz o controle de constitucionalidade, resolveu mexer ontem à noite, do dia que estamos gravando aqui, na chamada coisa julgada. E aliás, o que que é isso? E depois fazer uma reversão para os casos de algumas cobranças tributárias que mexe com todo o país. E o Paulo Freitas, do direito empresarial, professor universitário na área e especialista, advogado aqui em Bauru, vai nos ajudar e contribuir conosco nessa missão pública. Paulo, obrigado por nos receber aqui no Espaço Aberto. Eu que agradeço, né? Sempre é um prazer. A coisa julgada, entrando no critério já do que você perguntou, a coisa julgada ocorre quando não existe mais recurso em que a parte pode discutir aquela ação. Então, falando em questão tributária, imagina, eu tenho uma ação que pode começar numa segunda instância ou eu posso começar numa primeira instância, ou seja, e vão tendo recursos dessa, desse questionamento, né? Dessa discussão. Quando não tem mais recurso, ninguém pode mais propor nenhum recurso, é o que nós temos o trânsito em julgado com a coisa julgada, tá? Então, a coisa foi julgada, acabou. Nós vamos poder depois querer cobrar, não cobrar, o que for, mas a coisa julgada acabou. Então, o que que isso acontece? Então, vamos supor que uma empresa entrou com uma ação aqui em Bauru, que teve um recurso que foi para São Paulo, de São Paulo foi para Brasília, no STJ, porque quando eu tenho uma decisão de um tribunal, ele pode ir tanto para o STJ ou para o Supremo, dependendo da questão, se é de lei infraconstitucional, se é de constitucionalidade, que você falou. Então, várias dessas decisões tributárias, elas são proferidas apenas pelo STJ, ela não teria que ir para o Supremo, por quê? Porque é lei infraconstitucional. Então, o STJ tem lá seis turmas, a primeira e a segunda é que julga isso, na primeira sessão. Então, quando a primeira sessão ou as turmas ali resolvem isso, aquela pessoa acaba tomando, tipo assim, ela comemora aquilo lá, ganhei a ação. Até então, quando alguém ganhava essa ação, o físico poderia propor uma ação rescisória. O que que era a ação rescisória? Ele tinha dois anos para tentar reverter essa decisão, que não é um recurso propriamente disso, é uma outra ação. E aí eu poderia usar uma testemunha mentiu, o juiz é corrupto, eu tenho alguma questão que seria fora daquele escopo capaz de rescindir. Ou quando o próprio STJ ou o Supremo julgou diferente. Então, às vezes, o que acontecia? O STJ julgava e falava, olha, acabou aqui. Mas por algum motivo, não é isso? Tinha um recurso que corre em paralelo para o Supremo. E aí o Supremo, que não teria que dar essa decisão supostamente, porque ela não seria uma matéria constitucional, e sim uma matéria de lei precocional, que era o STJ, ele julgava. Quando ele julgava, o que que acontecia? Esse contribuinte que, entre atos, não tinha que recolher o tributo, não recolhia. Se a fazenda não entrasse com ação recisória, ele ficava sem pagar. Em compensação, um outro que não entrou, ou que entrou e que perdeu, ou que a ação dele era aquela que julgou no Supremo, tinha que pagar. Então, o que que acontecia? Aquele contribuinte ficava esperando o fisco vir. Se o fisco não viesse, ele não pagava, entendeu? E não podia acontecer nada. O que que a Receita Federal começou a fazer, ou pode ser até a Fazenda do Estado? Foi lá e autuou. Só que a hora que ela autuou, ele pegou aquele papel cheio de tinta, que era a decisão dele que estava valendo, e virou para a Receita e falou assim, ô, Receita, você não pode me cobrar isso que eu ganhei. Se você, entre as suas perdeu, você não pode me cobrar. Você pode até cobrar de quem você ganhou, mas eu, eu, você não pode porque eu tenho a coisa julgada. E aí, essa discussão foi, inclusive, nessa autuação, tem multa. Então, além do cara ter que pagar o tributo, ele tem multa. Então, todo mundo achava que isso era um absurdo. Se não teve ação recisória. Então, imagina assim, o Nelson ganhou ação, tudo bem? O Nelson não acompanhou mais, ele não acompanhou mais os julgamentos, tudo bem? Agora, nós vamos ter que acompanhar as decisões do Supremo. Então, agora nós vamos ter que ver lei, nós não vamos receber a ação recisória e nós vamos acompanhar o tributo. Então, exemplo, você ganhou uma ação do IPI no importado de mercadoria, exemplo, para revenda. Você ganhou a ação, você tem o direito a um crédito, vamos supor, e não tem que pagar daqui para frente. O fisco não entrou com a ação contra você. Se você não acompanhou o Supremo Tribunal, vamos supor, a receita não te autuou, tudo bem? Sim. Se o Tribunal, se o Supremo mudar, ou o próprio STJ, ou quem mudar, você já está em mora do tributo a partir daquela data, com multa. Então, você não sabe se você ganhou ou não ganhou. E aí, o Supremo veio e falou assim, olha, nós vamos ter que ter ação recisória, nós vamos ter que... Como que vai funcionar isso? E aí, eles resolveram que não teria a modulação, porque a modulação pode ser de uma data para trás, daqui, ou uma data futura. Então, eu falo o seguinte, olha, essa decisão, ela vai valer daqui um ano, vai valer daqui seis meses, que é uma modulação para o futuro. Ou eu posso falar, olha, a partir dessa data é que vai valer isso. O que o Supremo falou? Não, não tem que modular. Na verdade, se alguém já sabia que o Supremo mudou de entendimento, no momento em que ele não pagou e o contribuinte concorrente dele pagou, haveria uma concorrência desleal. Então, nesse caso, ele tem que pagar. E se ele não pagou, a partir daquela data tem multa. Ou seja, só para fazer um parêntese nisso para o leigo mediano também entender. Olha, já tinha algo lá que eu considerava como, opa, venci, né? Aqui no STJ, matéria infraconstitucional, não tem nada a ver com constituição. Foi lá recurso, o Supremo vem e ao invés de pelo menos modular, ou seja, estabelecer a regra do jogo, se é daqui para frente, se vale para trás ou quanto, ele falou, não, tem essa não, você vai, se perdeu lá, vai dançar. É, ele, na verdade, ele não modulou e ele disse justamente isso. Então, vamos supor, o Nelson é um empresário que ganhou uma ação e que deixou de pagar o tributo, não foi autuado, tudo bem? Ok. Quando que ele teve esse julgamento? Então, ele teve esse julgamento, vamos supor, lá em 2008, tudo bem? 2008. 2009, ele não pagou 10, ele não pagou 11, ele não pagou, ele não foi autuado. Só que o Supremo, em 2010, mudou esse entendimento, 2010. Então, ele não paga esse tributo desde lá de trás, tudo bem? O que o tribunal está dizendo é o seguinte, como eu mudei esse entendimento em 2010, você, se a receita for te autuar, ela pode autuar nos últimos cinco anos, de hoje, de hoje. Então, a modulação não é agora e nem para o futuro. Ele está dizendo o seguinte, e se eu mudei o entendimento, vamos supor, ele mudou o entendimento lá em 2010. O que era aquilo? Era uma contribuição social? Ele entra na regra nonagesimal, o que é isso? Eu posso cobrar 90 dias depois. Se for um imposto, eu tenho o princípio da anterioridade, eu tenho que cobrar no outro exercício. Então, a menos que esteja IOF, por exemplo, a Constituição tira alguns tributos que eu posso instituir imediatamente. Então, tirando esses que podem instituir imediatamente, a regra ou é nonagesimal ou é o princípio da anterioridade. Então, foi isso que acabou acontecendo e acabou gerando um passivo para várias empresas. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu ganhou a matéria, a tese do século que foi a exclusão do ICMS, da base de cálculo do Pisco Fins. Tudo bem? Gerou um passivo para o governo em torno de 250 bilhões. Tudo bem? Sim. Então, imagina, você ganhou a ação antes do entendimento mudar, alguma coisa assim. O que vai poder ser feito? Vai poder ser cobrado esse tributo. A partir da data que você não pagou, supostamente, se houvesse um entendimento. Quer dizer, qualquer coisa que houver mudança de entendimento, você pode estar passivo de ser cobrado. Para reunir essa essência aí, importante, além de ter mexido nisso, criado um alvoroço lá no âmbito do Supremo, os 11 ministros da Corte Constitucional disseram, olha, se você já foi atuado pela Receita, vai valer lá aquilo lá também. Se você não for, cinco anos. Ou dependendo da característica. Vamos supor que você ganhou uma ação em 2007, o Supremo mudou o entendimento em 2008, tudo bem? E você foi atuado em 2009. E você está brigando desde 2009. Você tem desde 2009 para pagar. Quem vai ter os últimos cinco anos, aspas, só, é aquele que não foi atuado. Entendeu? Então, por isso que... As duas situações. Por isso que existe um passivo. Então, exemplo, na minha área, tá? Uma das... Uma das... Eu tenho um terço de férias que mudou. Eu tenho o IPI aí de revenda. Eu tenho o ISS da parte de profissional liberal. Então, exemplo, escritório de advocacia, escritório de engenharia, escritório de médicos, consultório de dentista. Isso é profissão regulamentada unipessoal. Quer dizer, só tem advogado, só tem médico, só tem engenheiro, só tem... Bom, só a dúvida. É o ISS para a sociedade com vários profissionais ou o único sozinho, só com a empresa dele? Não, 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 não. Não é um único. É o único tipo, entre aspas. Então, exemplo... Grupo de advogados, um grupo de médicos. Isso. Só que eu não vou pegar advogado junto com médico. Ok. Tudo bem. Então, eu peguei lá uma clínica com dez médicos, um mini hospital. Eu peguei um escritório de advocacia com dez advogados. Tudo bem? Certo. Lá, na década de 90, começou uma discussão que tinha que pagar cofins em cima desse tributo. Tudo bem? Sim. Só para você entender. No lucro presumido, eu tenho lá vários tributos. Então, por exemplo, a grande maioria dos escritórios, das clínicas, são lucro presumido. Só para entender, eu tenho o lucro real que eu pago lá, imposto de renda e contribuição, da diferença entre o que eu faturei e o que eu tive de despesa. Mas, normalmente, esse tipo, por uma questão contábil e tudo mais, as empresas optam por fazer pelo lucro presumido. Isso só muda acima de R$ 78 milhões que eu tenho que fazer pelo lucro real. Então, o que acontece? Esse tipo, ele paga 32% sobre 15% de imposto de renda. Ele paga 32% de 9% de contribuição social. Ele paga 3% de cofins e 0,65% de pisco. Tudo isso dá R$ 11,33. Então, quando um consultório emite uma consulta de R$ 500,00, se ele emitir a nota, se ele emitir a nota, ele vai pagar R$ 11,33. Tudo bem? E ele vai pagar isso para o governo. Tudo bem? Vamos supor que esse médico, essa clínica, ganhou uma ação lá atrás. Tudo bem? Antes de mudar a súmula, porque estava sumulado no STJ, ele ganhou. E o governo, por exemplo, a Fazenda não entrou com a sua recisória contra ele. Então, ele não está pagando R$ 11,33, ele está pagando R$ 8,33. Perfeito. Então, na verdade, ele estaria concorrendo com uma outra clínica ou com outro escritório, se fosse um escritório assim, excessivamente. O que acabou acontecendo? A partir do momento em que o Supremo mudou o entendimento que estava pacificado no STJ, a Receita pode autuar aquela clínica, aquele escritório. Se autuou, ele defendeu dizendo que o dele era coisa julgada. Eu acho que ele vai perder agora. Tudo bem? Se ele não foi autuado e ele ainda está pagando R$ 8,33, a Receita vai poder ir contra ele, cobrar os últimos cinco anos, falar que ele tem que pagar os R$ 11,33 com multa. Ou ele pode ir correndo agora lá na Receita, fazer uma denúncia espontânea para reduzir o pagamento da multa e para pagar, falando, olha, eu não sabia. Na verdade, ele sabia. O que ele não sabia é que aquilo que era coisa julgada mudou. E, na verdade, mudou categoricamente agora. Então, vai poder ter muita gente que vai correr para espontaneamente pagar para diminuir a multa, porque se ele for autuado, ele vai ter uma multa de 65%. E, se ele for antes de ser autuado, ele vai ter uma multa menor ou... Mas o tributo é mantido, entendeu? Entendi. Mas tem um lado bom. Se ele não foi autuado, de R$ 2 mil e bolinha até agora, vamos supor, menos cinco, ele não pagou. Entendeu? Entendeu? E os outros pagaram. Entendeu? Mas, se ele for autuado, ele está fazendo conta agora, ligando para o contador. É, na verdade, teve muita gente. Na época, no meu caso específico, eu sempre depositei em juízo. Eu entrei com a ação e nós depositamos em juízo quando tinha a súmula. Até o próprio escritório, quando entrou com a ação, eu pus lá a súmula 2700. E aí, eu tinha uma liminar para não pagar e não depositar. E nós depositamos. Por quê? Porque a gente achava que o Supremo ia poder mudar. Quando ele mudou, o que estava depositado só converteu em renda lá. Mas muita gente não pagou e muita gente achou que, olha, isso daqui não vai mudar. E mesmo que mudasse, teria um entendimento aí que não precisava pagar. Você já deu alguns exemplos. Essa reversão aqui bate pronto os quatro casos. Tem contribuição patronal sobre o terço de férias, certo? O NSS. Você falou de IPI, de revenda de impostos. Tem COFINS. Profissionais? Isso. Hoje, do que nós teríamos aí a grosso modo, o um terço de férias, muita gente deixou de pagar até administrativamente. Tá. Entendeu? Por quê? Porque o entendimento era o seguinte. Olha, eu tenho que pagar 20% da folha daquilo que é remuneração. Um terço de abono é abono. Se é abono, não é. E aí, foi consolidando o entendimento que eu não tinha que pagar esses 20%. Então, muita gente falou, isso aqui está ganho, isso aqui está ganho, isso aqui está ganho. E ou deixou de pagar. Muitos se apropriaram do crédito. Falou, olha, o que eu paguei nos últimos cinco anos eu já vou me apropriar. Muita gente se creditou. tem de tudo. Tem quem lança no pé de compra e tem quem tem que entra com a ação. E aí, quando mudou ou muda o entendimento, volta esse critério que nós estamos falando. Teria aí o pagamento e se não pagou e for autuado, teria a multa. E o quarto caso é a contribuição social sobre lucro líquido no imposto de renda, CSLL. É, pelo que eu me lembro, seria mais esse caso. Porque houve a mudança também. No caso nosso aqui, a gente paga os 9% que seria... Porque a contribuição social é a que entra na regra da nonagesimal. Certo. Então, eu tenho a contribuição em 90 dias e o imposto é na anterioridade. Bom, deu uma bagunçada no coreto da vida das pessoas, lógico, do dia a dia. Agora, Paulo, só para a questão de conceito aqui, para aproveitar que você é professor universitário. Se eu ouvi no meio dos advogados, eu já entrei lá para ver páginas de operadores de direitos. E onde fica a segurança jurídica em relação a essa história? Então, o problema maior nosso é o seguinte, eu vou ter que acompanhar as decisões do Supremo todo dia para saber se aquilo que eu ganhei mudou. Ah, então. Entendeu? Se você falasse que até uns tempos atrás isso era muito difícil, era. Você, tem muita gente que não sabia a composição do Supremo, entendeu? Hoje, tem muita gente, tem muita advogada que não sabe a composição do Supremo e quem não é advogado sabe a composição do Supremo, concorda? Sim. Então, ficou muito mais fácil. Hoje, você tem... Agora, isso que nós estamos falando são nas ações de repercussão geral. Sim. São nas ações com efeito erga hominis, quer dizer, eu tenho uma coisa que é massificada agora. O empresário, ele acaba assumindo vários ônus aí... Riscos mesmo? E esse é mais um. Esse é mais um, quer dizer, do mesmo jeito que eu tenho que ler instrução normativa, ordem de serviço, lei complementar, lei ordinária, portaria, decreto, nós vamos ter que acompanhar o Supremo, entendeu? É ruim? Não sei. Indiretamente, nós até acompanhamos. Pode ser ver. Essa é uma decisão, se você falasse... Eu comecei a fazer isso há mais de 30 anos atrás. Tinha uma Justiça Federal, entendeu? A Justiça Federal era uma na esquina da Peixoto Gomide com a Avenida Paulista. Hoje, ela está um pouquinho do lado, perto do Banco Central. Tinha uma. Depois, criou-se uma lá em Santos, porque era Porto. Hoje, você tem um monte de Justiça Federal. Você praticamente tinha contos tributaristas. Hoje, você, entendeu? Você tropeça, entre aspas, entendeu? Então, o que eu estou querendo passar? É uma mudança. O empresário que tinha medo de entrar com a ação contra o Fisco, hoje ele entra contra o Fisco, entendeu? Antes era assim, ah, eu não vou entrar contra o Fisco, por mais que eu faça tudo correto, ele vai vir, vai me retalhar, ele vai me punir, porque eu entrei com a ação. hoje nós sabemos que não existe isso, não é para existir, pelo menos. Para existir, não é para existir, quer dizer, é uma disputa coerente, quer dizer, se eu entendo que eu não tenho que pagar um tributo, eu só tenho que me submeter às regras processuais. do ponto de vista de ambiente emocional, de negócios e tal, não deixa de ser a questão de reversão de coisa julgada como quase um palavrão fora do linguajar do juridiquês para o mundo que você atende como profissional. Não, eu acho o seguinte, isso já estava no radar, já estava se discutindo isso entre o meio acadêmico e os advogados, mas o que acaba acontecendo é que o empresário acaba tendo que fazer o custo do produto ou do serviço dele e ele faz isso, ele pode fazer isso num contingenciamento gerencial ou por isso num contingenciamento mesmo, quer dizer, ele não sabe que isso vai vir. Então, é assim, eu pagava R$ 11,33, estou pagando R$ 8,33, está todo mundo pagando R$ 8,33 e eu acho que não vai vir alguma coisa, quer dizer, o físico vai achar que isso é normal e que ele não vai tentar, que ele não vai brigar no Supremo falando que existe uma desigualdade. Aí, o que eu poderia fazer se eu não estivesse pagando desde lá de trás? Eu colocaria num contingenciamento, falava, olha, eu vou prestar meu serviço, eu vou computar como se fosse R$ 11,33 e vou pôr a multa. Enquanto eu estiver aqui, pode ser que qualquer dia venha o fiscal. A hora que ele passou dos cinco anos, por exemplo, ele começou a computar isso como um ganho, concorda ou não? Um gerencial. Entendeu? Vamos supor que esse cara está há 15 anos sem pagar o tributo. Na verdade, o que ele deixou de pagar esses três, por mais que ele pague os 5%, ele supostamente ganhou 10 anos. Ele perdeu os cinco. Ele falou, pô, mas eu queria ganhar 15. Mas o cara que ganhou 15, que pagou 15, está com uma dor muito pior que a dele. Ele foi pagar cinco. O cara que pagou 15 falou, pô, você não reclama não. Paga esses cinco com multa aí que você ainda está no lucro. Agora, o problema não é esse. O problema é o cara que não pagou, que está no prazo dos cinco anos ainda, vamos supor, e vai vir uma multa. E que ele imaginava que não viria multa. Então, esse, a gente acha que ele deve sair correndo. Esse vai doer mais. Esse deveria sair correndo para tentar o parcelamento para não vir a multa. A princípio, o governo que deve, lógico, no sentido emocional, de bom humor, comemorando, porque tem uma gordura de receita potencial. Vai dar um caixa para ele, sim. Vai ser conveniente. Legal. Paulo Freitas, muito obrigado por você ter vindo conosco. A gente pegou o Paulo aqui no meio da jornada dele com a série de reuniões do dia a dia para contribuir conosco para ajudar nesses temas de compreensão do dia a dia. Obrigado, Nelson. Sempre foi um prazer. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Você tem esse espaço aberto, você pegou no meio do caminho, não compreendeu, precisa tirar dúvidas. disponível na íntegra para você lá na página na TV Câmara, também no YouTube. É só clicar em vídeos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti